Ela quer que puxe o cabelo, pede tapa na bunda, totalmente selvagem Ela se insinua, ama que é uma delícia, ela me surpreende Vem com a equipe chato, bom e senta agressivamente Agressivamente, agressivamente, senta bem gostosa e prende Agressivamente, agressivamente, agressivamente Empina gostoso, mexe com a minha mente, olha pro DJ piano e senta agressivamente Empina gostoso, mexe com a minha mente, olha pro DJ piano e senta agressivamente Diz que tá preparada, diz que tá à vontade, porque aqui com chato bom, vai ser dó da ofensagem Já que me desafiou, e veio pra ficar comigo Vou te agarrar bem gostoso e cantar rosadinha, não perco ouvir, vai Mostra quem sabe menina, taca a bundinha com força Mostra quem sabe menina, desce com o dedo na bolsa Cada pro DJ piano do jeito que satisfaz Te chamo de danada, se excita e pede mais Mostra quem sabe menina, taca a bundinha com força Mostra quem sabe menina, desce com o dedo na boca Sentava a Iquica do jeito que satisfaz Te chamo de danada, se excita e pede mais Ela se joga em cima a Iquica Experiente, ela sabe o que faz Com equipe chato, bom, mas ela senta igual louca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima a Iquica Experiente, ela sabe o que faz No DJ piano, ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela aprende E depois solta e não para Agora a Iquica empina, toda gostosa Ela se joga em cima a Iquica 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 Ela conta os segundos, conta os minutos Não consegue se conter É 24 horas só pensando Em DC, DJ piano tá ligado Qual é seu proceder? O mundo não faz sentido Se ela não sente prazer Ela senta, não sai de cima Ela encaixa, sete e gira Ela senta, não sai de cima Ela encaixa, sete e gira Eu nunca vi mulher danada Pra gostar de ousadia Eu nunca vi mulher danada Pra gostar de ousadia Novinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquim Enrosca com a mão DJ piano falou que ela é a sensação Massagem com biquim Enrosca com a mão Pum pissem é demais Ela agas vai Com movimento frenético Fazendo sucção Pum pissem é demais Ela agas vai Com movimento frenético Fazendo sucção Cheio de tesão Mamã olhando pro pai Oi mamã olhando pro pai Vai se concentra, baixa e vai Tá gostoso, tá demais Se concentra, baixa e vai Tá gostoso, tá demais Mamã olhando pro pai Oi mamã olhando pro pai Oi mamã olhando pro pai Oi mamã olhando pro pai Delícia Tchau 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 Tchau